Fala pessoal, beleza aqui, quem fala é Carlos JC, bem-vindo ao canal Eclipse, estamos com mais uma série aí, American Trucks, um caminhoneiro novato, espero que vocês curta e bora pro vídeo, gostou, deixa o like, compartilha e comenta aí galera, o que vocês estão achando, se eu devo continuar ou não, beleza? Valeu, falou e fui! Mais um dia, vamos batalhar, anoitei aqui no hotel aqui, é muito bonito, né? Estava muito cansado, fui o caminhão lá embaixo, não sei se dá pra vocês verem lá embaixo, tem uma lojinha de roupa aqui, vou ver se eu passo ali, né? Nossa, o hotel aqui é muito bom pessoal, muito bom, show de bola, passo aqui, passo na lojinha ali, vi umas camisas bacanas aqui, e quero comprar, tá bom aqui? Um negócio bacana aqui nessa loja, né? A gente vai até passar por essa rua aqui, mas não tem lugar pra parar o caminhão, né? Aproveitar aí pra poder dar uma olhada, pra fazer de surfer, bacana, né? Mas não tem meu tamanho aí não, velho, só tem tamanho GG, bom... Bom... Segui o caminho lá... Tem uma entrega aí... Pra fazer, né? E aí tá bonito hoje, hein? Ontem da noite tava chovendo... Olha isso como é que tá bacana! Olha o Marzão aí, convidando aí pra dar aquele mergulho e pegar aquela onda, hein? Aí, nossa senhora, aí é bom demais, hein? Bom, chega aqui no nosso caminhãozão aí, o motor tá maciando ainda, né? O patrão deixou na nossa mão aí, ó, o bichão aí, ó... Eu tô meio que enrolado nas marchas aí, mas... A gente... Acabou acostumando aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá tudo ok? Ok... Tá bem por baixo... Ok... Tudo fechadinho, lacradinho... Perfeito... A rodinha tá aqui, tá brilhando, tá bacana, hein? Nossa, será que um dia vou conseguir comprar o meu próprio caminhão? Pra Deus que sabe, né? Olha o capossante... O bichão é bem grande, né? Infelizmente o patrão ainda não botou a cama ali, tá com o suporte ali, mas não tem o colchão pra descer... Aí eu também preferi dormir no hotel, um hotel ali próximo, né? Mais confortável... Falei com o dono do posto aí, falou que não tinha problema, né? Mas que de manhã eu tinha que tirar... Vá, nesse tom? Tá bom, né? Acompanha a gente aí nessa jornada aí. Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? Vá, né? eu acho que já me enrosquei ali, me enroscou a pontinha, estou falando, acostumado com o Peter quando a gente pega um caminhão novo assim, ainda bem que foi muito prejudicial né, foi só uma raladinha a carga é muito longa apareceu um rapaz aqui né, que parou para a gente poder estar entrando, vou ter que abrir aqui mano, para entrar aqui o GPS está falando que é por aqui então, vamos seguir o nosso GPS né, então o hotel tem que dormir acho que vai dar para passar de boa a lojinha que eu ia comprar roupa, mas eu estive desistindo não sei se tem uma dúvida quem for, não está ferrado né eu ia bater eu ia dar uma paradinha aqui a gente dá uma olhada lá atrás da carga, pra ver se teve algum problema pronto, temos aqui o caminhão, vamos dar uma olhada lá, porque não sei se causou algum problema, né causou algum problema aqui na carga, a gente vai ter que ressarcir, né o caminhão é novo, ah, acho que não teve nada não, só pegou foi esse pneu mesmo ali, só foi esse pneu mesmo que deu uma raspadinha, graças a Deus tá tudo ok é isso aí, tá tudo em perfeito estado é isso aí, vamos seguir viagem já disse, o motor tá maciando, né tentei sair de terceiro ali, mas não consegui não tenho visão de nenhum lado de cá nossa, muito bom, muito bom, muito prazeroso o bichão é muito bom mas como eu disse, né, tô acostumado com o caminhão antigo da empresa, né o Peter Beauty ele tá meio desacostumado aqui com o bichão, né a gente vai pegar, com o tempo aí, o chefe não pode saber disso, hein vocês não podem falar pro chefe, hein o bichão Vamos batalhar para poder comprar nosso caminhão Sair dessa pendenga de empresa, porque o negócio é sério Você não sabe como é trabalhoso isso aqui O que você tem no seu caminhão, você pode parar a hora que você quiser para almoçar Não tem que estar dando satisfação para ninguém Aqui não, se você para o carro tem radar, radar não Aquele negócio que os caras sabem onde está o caminhão, eu esqueci o nome E aí qualquer coisa tem que estar esclarecendo, dando explicação E aí a gente vai ter o nosso caminhãozinho, se Deus quiser Batalhar para isso, né? Para isso temos que engolir sapo, aumentar o chefe O chefe não está brigando com a gente aí e acabar mandando embora Por isso é o todo cuidado com esse caminhão novo aqui E botou essa responsabilidade na minha mão, né? Porque eu sempre cuidei muito bem dos caminhões dele E agora estamos com esse caminhão novo aí, gente E aí pelo jeito vamos chegar lá na empresa Assim, eu acho, verano à noite, né? Se eu consigo tirar um pouquinho do atraso Já que a pista me permite, né? Nossa, vou pegar um trânsito aqui agora Vou pegar um trânsito aqui agora O parceiro, deixa a gente entrar aí Nas caras aqui Vai deixar, tá? Tá, parceirão Ai, eu tô cansado Nossa, tô exaustico, viu? Bom, o GPS já tá indicando ali, né? Acho que a gente vai ter que entrar aqui Graças a Deus, estamos chegando Graças a Deus Graças a Deus, muito bem O sinal Só tivemos aquela falha Aquela raspadinha nos pneus lá Mas não foi nada de grave E fora que Estou estranhando A troca de marcha, né? Mas isso aí com o tempo A gente vai pegar Claro, sim Não trazer Resuízo nenhum pra ir presa, né? Olha, vai ficar bem aí, vai Nossa, vou tirar Vamos aqui na empresa, galera Bom, galera A gente vai ficando por aqui Infelizmente na empresa Eu não posso gravar Ok? Forte abraço a todos aí E até a próxima Valeu Fui E aí E aí Tchau, tchau.